Estudar no Inatel é, antes de mais nada, um privilégio, uma oportunidade ímpar, uma vez que se trata de uma instituição de primeira linha neste país. Ter estudado no Inatel eu considero o maior privilégio para mim, para a minha vida, para a minha formação profissional. É tudo o que eu poderia querer e se eu tivesse que recomeçar, eu gostaria de poder estudar no Inatel novamente. Eu gostaria de registrar os meus melhores cumprimentos por esses 50 anos do Inatel na formação de profissionais competentes para este país.